Pele áspera, cheia de bolinhas e com aparência de pele de frango? Se você já teve ou tem um desses sintomas, você sofre de queratose pilar. Mas fique tranquilo porque existem maneiras fáceis e práticas para tratá-la. Meu nome é José Roberto e no vídeo de hoje eu vou te apresentar tratamentos caseiros para queratose pilar. A queratose pilar, doença que atinge em média 40% da população, se caracteriza pelo ressecamento e aspereza da pele. Além da hiperqueratose em torno dos folículos pilosos, isto é, pequenas bolinhas que surgem nos orifícios dos pelos e deixam a pele com um aspecto de lixa. Geralmente confundida com espinhas e foliculite, a pele de galinha acontece principalmente na região posterior do braço, nas costas, coxas e glúteos. Não existe cura para a condição, mas podemos tratá-la de forma fácil a fim de diminuir as bolinhas e melhorar o aspecto da pele. Alguns tratamentos caseiros têm uma boa eficácia para a queratose, como por exemplo, esfoliação com borra de café. Os grãos do café, após moídos, apresentam uma boa capacidade de abrasão na pele. Deve-se usar a borra de café juntamente com algum creme hidratante, formando uma pasta. Para aplicação na pele, primeiro lavamos o local e com a ponta dos dedos, aplicamos a pasta de borra de café em movimentos circulares, de forma suave, para não agredir demais a pele. Após a esfoliação, lavamos a pele com sabonete neutro e hidratamos. A esfoliação deve ser feita uma vez por semana. Outro tratamento é manter a pele sempre hidratada com cremes à base de ureia. A ureia tem um grande poder de hidratação e com isso dificulta o entupimento dos folículos. Agora, se você está à procura de um tratamento eficaz no controle dessas bolinhas tão incômodas e que pode ser feito em casa, eu te apresento o Capê Solution. Com sua fórmula desenvolvida por especialistas, o Capê Solution trata da queratose de forma segura e eficaz em toda a extensão da pele. Aprovado pela Anvisa, a loção apresenta resultados satisfatórios logo nas primeiras aplicações. Garanta já o seu pelo link do revendedor oficial do Capê Solution no Brasil e fique livre da queratose. E para saber mais sobre cuidados com a pele, não deixe de se inscrever no canal, deixe um like e acompanhe o nosso conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!